Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. The Jones Brothers, este é o set list possível para seu show em Lima. Após 14 anos, os The Jones Brothers retornarão a solo peruano para oferecer um grande show em sua turné pela América Latina. Comparte sua turné 5 Albums, On Need. Na World Tower 2024, os The Jones Brothers voltam ao Peru com um grande show que acontecerá no domingo, 21 de Abril, na Esplanada Costa 21. Esta é a segunda vez que a Nick, Joe e Icvin Jonas pisam em Sol Nacional onde pisam. Apresentarão suas melhores músicas. Após sua apresentação no Brasil e na Colômbia, muitos fãs estão ansiosos pelo set list que a banda tocará neste fim de semana. Os destaques incluem Lovebook, SOS, Burnitup e muito mais. A expectativa de ver os The Jones Brothers novamente tem sido enorme. Permanecer em dependência nas redes sociais desde o seu anúncio. Possível set list dos The Jones Brothers para seu show. 1. Comemore-se. 2. O que um homem precisa fazer. 3. SOS. 4. Espere. 5. Boa noite e adeus. 6. É assim que funcionamos. 7. Ainda apaixonado por você, Austrália, Hollywood, apenas amigos jogos. 8. Olá, ainda inseparável, respira fundo. 9. Quando você me olha nos olhos. 10. Ano 3000. 11. Bebê de verão. 12. Olhos de férias. 13. Navegue para longe. 14. Passarinho. 15. Um pouco mais. 16. Não posso ter você. Desculpe, bebê. Good pretelera. Me deixou louco. Videogiro. Barra. One Man Show. Pozinha. White on it. 17. Bull do amor. 18. Queimando. 19. Casa de waffles. 20. Céu de Montana. 21. Milagre. 22. Vou comigo. 23. Ei, querido, pois o neve não fale muito melhor Terceira Guerra Mundial que eu fiz com seu coração paranoico. 24. Vire à direita. 25. Preciso encontrar você. 26. Chaves pretas. 27. Ciúmes. 28. Bolo à beira-mar. 29. Paredes. 30. Retorno montanha-russa estranhos costumava ser. 31. Legal. 32. Confiança sempre feliz. Quando estou triste não jogue fora. 33. Ami a zite. 34. Eu acredito. 35. Somente humano. 36. Otário. 37. Vai embora antes de me amar. Quando foi o último show dos de Jones Brothers em Lima? O último encontro dos de Jones Brothers com seus fãs peruanes aconteceu em outubro de 2010, num show inesquecível que reuniu cerca de 20 mil pessoas na esplanada do Estádio Monumental. Sob uma chuva de gritos e lágrimas de alegria, os irmãos subiram de perão do palco, desencadeando a euforia de seus fiéis fãs. A noite começou por volta das 19h20, com uma performance de Ruul Dahan, seguida de sucessos como Birney Noop, Lovebug, Sush, Tattoo, The Highway Hall e muitos mais, criando memórias duradouras para todos os presentes. O regresso dos de Jones Brothers promete superar as expectativas, consolidando o seu lugar como ícones da música pop de novo milénio. Qual foi o último show dos de Jones Brothers em Lima antes deste retorno? Recordemos o último encontro dos de Jones Brothers com os seus seguidores peruanes, um concerto inesquecível em outubro de 2010 que reuniu cerca de 20 mil pessoas na esplanada do Estádio Monumental. Sob uma chuva de gritos e lágrimas de alegria, os irmãos subiram de perão do palco, desencadeando a euforia de seus fiéis fãs. A noite começou por volta das 19h20, com uma performance de Ruul Dahan, seguida de sucessos como Birney Noop, Lovebug, Sush, Tattoo, The Highway Hall e muitos mais, criando memórias duradouras para todos os presentes. O regresso dos de Jones Brothers promete superar as expectativas, consolidando o seu lugar como ícones da música pop de novo milénio. Deixem-nos seu comentário e inscreva-se para continuar crescendo e siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram e TikTok. Prune-os hoje, siga-nos Facebook e Instagram.